É, virou uma eleição interessante, Silvio, justamente porque ela não tá fácil de ler e não tá fácil de decifrar só com essa régua que tá valendo pra toda eleição nacional e pra maioria das eleições dos estados de esquerda e direita. O João Dória Júnior tá querendo circunscrever esse debate. Ele é a direita, ele é o Bolsonaro e o Márcio França seria o Haddad e seria a esquerda. Só que as nuances aí, percebidas inclusive pelo eleitor que se dividiu bastante no primeiro turno, elas existem. O João Dória Júnior é alguém que prometeu ficar quatro anos na prefeitura de São Paulo. Prometeu que era um gestor e não um político, que era o João trabalhador. E após um ano e pouco de trabalho na prefeitura, deixou o cargo pra disputar o governo do estado e isso depois de tentar de todas as maneiras ser o candidato do PSDB à presidência no lugar do Geraldo Alckmin. saiu atirando no próprio candidato antes mesmo de as urnas serem abertas, dizendo que tinha dado um voto de solidariedade àquele que o lançou na política. Portanto, essa campanha ganha dois componentes pra além da disputa binária entre esquerda e direita. Um componente é o cumprimento de promessas, algo que o eleitor mostrou nas urnas, mostrou no voto pra uma série de políticos de vários partidos, e aí de esquerda e de direita, que não vai mais engolir como já engoliu no passado. Não adianta você prometer uma coisa, se vender como uma coisa e se mostrar outra, porque o eleitor está disposto a te tirar de cena. E a outra coisa é a coisa da lealdade na política. Que pra um eleitor que tá mais ligado em questões de ética e outras, passa a ser um atributo importante. O Márcio França, a meu ver, tá explorando essas duas coisas bem. Fez isso bem nos debates, fez isso bem nas suas peças de propaganda de campanha, atraiu apoios que não eram óbvios, como esse do Skaff. O Skaff é um empresário, mas óbvio seria que ele fosse pro Dória. Se não houvesse sobre o Dória esse manto de ser alguém que não cumpre acordo, que não é leal, que é traidor. E se essa peça pega, meu amigo, não adianta você querer se associar ao Bolsonaro, não adianta você querer ser mais direita que o Bolsonaro, não adianta dizer que você vai matar bandido. Porque se a peça de traidor, que não cumpre acordo, que abandona a prefeitura, cola, isso tem um poder sim. Então o Dória tem que começar a ter respostas também pra essas coisas que dizem respeito a ele. Só ficar com Cuba, Venezuela, isso vai até um limite. Depois daí tem coisas a seu próprio respeito das quais ele precisa dar conta.